Vem no carinho da mana, bebê. Vem. Vem no carinho da mana. Mas olha que grande esse gato. Gente, o tamanhão dele. Vamos colocar ele em cima da vida. Vem. Olha só que lindo. Olha só pra câmera. Olha pra câmera. Sabia, pessoal, que esse Nelson é super fofinho? Ele é o meu gato de estimação. Só que ele sempre foge da gente quando a gente quer brincar com ele. Bom, ele é um gato... Ele é um gato super-herói. Sabia? Tchau. Que liga. Viu?